Olá, eu sou Chiquinho Júnior, estamos aqui com a Bete Ferreira e esse é o... O que tem pra ver! Hoje vamos falar da série da Apple TV chamada Shrinking. Shrinking, caindo na real, como é que é? Falando a real. Falando a real, esse título em português é um... Mais uma pérola... Mas vamos dar um crédito porque esse título em inglês também... como é que você ia traduzir? Encolhendo! É estranho. É estranho. Acho que nem em inglês esse título é bom. Mas a série é boa, é uma comédia dramática, está na primeira temporada ainda, e o mais incrível que é a primeira... é o primeiro trabalho do Harrison Ford para a TV. Primeiro? Primeiro. Ah, é verdade. Não, mas ele também fez o Yellowstone. Ele fez o Yellowstone. Mas acho que esse foi o primeiro, né? Sim, sim. E o que acontece, ele foi convidado pelo... que são três roteiristas, não é? É o Brett Goldstein. Que é o roteirista do Ted Lasso. Exatamente. Tem o Bill Lawrence e o Jason Segal, que é o ator. Eles convidaram o Harrison Ford, mas não sabia se o Harrison ia aceitar, se não ia aceitar, e parece que foi incrível, né? Incrível. E está dando certo o jogo dele. Ah, eu amo essa série. Das que estão passando agora, é a única comédia que eu estou assistindo. E o Brett, ele ganhou também, como ator coadjuvante, por Ted Lasso, duas vezes, duas vezes, né? Duas vezes. Incrível, incrível. É, mas ele é muito engraçado, e ele escreve muito bem. Muito bem, né? Ele escreve coisa engraçada. Então, é uma... Que não é fácil. É, ele é complicado, né? E a série se concentra no... eles estão psicólogos, tem três psicólogos, o Harrison Ford, o Jason, e tem uma menina também, uma atriz negra, que é muito boa também. É Jessica Williams. Ela é muito boa. Então, os três ficam, né? Se zoando, trabalhando, se aconchegando, se amando, e as piadas vão acontecendo. E eu vi entrevistas que eles usam muito... eles não seguem o roteiro, literalmente. Ah, não? Não, eles usam muito... Eles improvisam muito? Improvisação, exato. Olha! Isso é legal. Ah, legal isso. É. Pô, eu tô amando. Vejam, porque vale super a pena. Uma das séries novas aí, pra mim... Que também já tá agendado a ter a segunda temporada. Já tá fechado, né? Já tá fechado. Já tá fechado, sim. Com esse elenco, não tinha culpa. O Jason Segel é muito bom. Ele é bom, né? É, e ele... Às vezes fica um tempão sem fazer nada, de repente... E quando faz, pô, uma bomba explode. É, é, ele é muito interessante. E vamos falar também sobre... Daisy Jones and the Six. A ótima série que acabou de estrear no Prime Video. Sim. Que tem uma pegada, assim, daquele filme Almost Famous. Exato. E um pouquinho de... Uma inspiração na banda Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Mas a história não tem nada a ver. Não procurem a Steve Nixon, nenhum dos personagens que não é. Mas tem uma área, assim. É, essa banda não existiu. Não, né? As músicas não existiram. Não. É, e tem os atores, que são incríveis. Maioria, né, Poe Baby? Maioria, filho de alguém, parente de alguém. Vamos lá. Kylie Kue. Riley Kue. Desculpa, Riley Kue. Que é a neta. Vem a ser a neta mais velha de Elvis Presby. Filha da Lisa Marie, que faleceu esse ano. Que faleceu em janeiro. Né, muito triste. Triste, sim. Muito triste, ela já tinha perdido um filho, que é o irmão da Riley, que se suicidou aí, foi durante a pandemia, acho que foi 2020, 2021. Complicado. Muito triste. E agora morreu a mãe. Pois é. Mas a Riley, ela tá fazendo muita coisa boa. Ela ganhou um prêmio em Cannes por um documentário que ela fez, como diretora. Legal, legal. E tem uma outra série dela, que tá no Prime Video, ou tá na, ah, eu não sei. É The Girlfriend Experience, que ela faz uma garota de programa. Ah, isso eu não vi. Ela é meio garota de programa, meio, mas ela também tem um trabalho normal, uma carreira como advogada, é bem interessante, eu vi um episódio e gostei. É uma série mais antiga. Sim. É com a Riley Keough. Aí tem a Camila Morrone. Camila Morrone. É linda, é lindíssima ela. Ela é. Ela é... nossa senhora. É aquela pessoa que você tira foto dela de cabeça pra baixo, ela tá linda também. Maravilhosa, é. É muito linda, ela é modelo contemporânea da Kendall Jenner, desse povo, ex-namorada de Leonardo DiCaprio, e em Tiada de Alpatino. Ah, meu Deus. Ou seja... Mas eu acho engraçado que esse povo, ela fala, bota Camila Morrone, né, ninguém tem a menor ideia de nada, e a Riley Keough também não usa, o Presley não fala nada, que tenta tirar, porque as pessoas, sabe como é que é, né, ah, só conseguiu porque é pareio, parede, filha, não sei quem... Tem dois lados, assim, assim, é... dá um pouco de irritação, porque nepotismo é uma coisa horrorosa, né. Mas por outro lado, nesse meio de ator e de arte, se você nasce num ambiente desse, eu acho muito bom, porque tem muitas coisas que você não aprende, assim, ah, vou fazer um curso e vou aprender. Não, você aprende de ver tanta peça de teatro, de tanto filme, de das pessoas... Quantas crianças ficam na coxia e vendo o trabalho, correndo por lá... ouvindo as pessoas falando, né. Sim, sim. Não tem como a pessoa vai aprender mais. Inevitavelmente. E vai sentir mais o que que é, né, essa profissão, né. Isso não tem ninguém que te ensine. É muito difícil. Isso você vai conseguir lidando todo dia. E tem também a atriz Nabiabi, que é filha do Jimmy Cliff e de uma baiana. Ela faz a colega da Daisy, né, que é o personagem da Riley Keough, que um personagem é um papel bem importante dentro da série. Da série, sim. É, que ela faz uma cantora, eu não sei se ela vai virar cantora disco. Ela canta aquela voz maravilhosa, inclusive. Ela vai pra Nova York, né, atrás de um amor. Sim. A história se passa em Los Angeles. Mas aí eu tô achando que ela vai virar uma... Uma grande diva. Uma diva disco. Mas não sei, essa é uma... É, promete. Vamos ver, vamos ver. Ela tem música gravada, inclusive, com a nossa Ministra da Cultura, Margareth Menezes. É mesmo? Sim, sim. Olha! Bapho! Então, ela é incrível. Que legal, que legal, é. Mas a série também muito boa, as músicas são todas novas, claro, né? Novas, sim. Que as novas. Mas não, eles usam muita música conhecida na trilha, mas as músicas que eles cantam são... Foram, acabou de ser lançado o álbum no Spotify, no... Não, ela era modelo, a Suqui Waterhouse, mas ela também faz música. Ela vem pro Lollapalooza em São Paulo, a Suqui Waterhouse. Ela tá no line-up do Lollapalooza. Legal. Ela é uma gracinha. É uma gracinha. É tecladista da banda. Um papel também bem interessante. Verdade. E... Hoje ela é, na vida real, a atriz, a Suqui Waterhouse, é a namorada do Robert Pattinson. Que não é pouca coisa, né? Pois é. E olha, pelo IMDB... Todos ilustres. Pelo IMDB a nota tá 8. Então ela tá alta. Tá 8, é? Sim, sim. Estreou a semana passada. Nem isso. Semana retrasada. Eles estão liberando poucos episódios na semana. É. Mas daqui duas semanas também já acaba. Não é assim tipo um por semana. É... Eles soltaram primeiro três e depois dois. Dois, é. E agora semana que vem acho que vai vir dois e um. E aí acabou. Mas é bem legal. Eu adoro série de música que fala da história de músicos, de banda. De banda. Tinha que ter muito mais. São poucas, né? É. Devia ter mais. Mais, é verdade. É verdade. Então vale a pena assistir. Vejam Daisy Jones and the Six. And the Six. E é isso. Eu sou o Chiquinho Júnior e essa é a Beth Ferreira no O Que Tem Pra Ver. Tchau. 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 Tchau.